Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Fabuloso trazendo mais um vídeo pra vocês galera E dessa vez com mais um glitch bem fodão do GTA Online E galera, é isso galera, esse glitch aqui tá funcionando aí na patch 1.30 Atualização Low Riders É bem fácil de fazer, não tem erro galera, é bem fácil, só acompanhar o vídeo direitinho aí Tranquilo, sem muita pressa e pronto Primeira coisa galera, que você vai precisar é um carro Low Riders Só que nesse glitch, ah merda, o que eu arrumei aqui? Tá aqui uma C4 no meu carro, tá bom Só que pra esse glitch aqui galera, você vai precisar de 3 carros Low Riders Não os 3 de uma vez, 1, 2, 3 E no caso o primeiro deles é o Albany Bucane Ou esse, o Bucane Ou o Primo Ou o Voodoo É o seguinte, você pode comprar um dos 3 Ou achar um dos 3 Você fazendo isso, você vai levar ali na Los Santos Personalizar tudo Tô lá, tô lá no máximo Aliás, o máximo que você conseguir, que tiver desbloqueado pelo seu level, né O máximo que você conseguir, o seu dinheiro der Beleza, feito isso, você vai deixar o carro normal aqui ó Todo personalizado, não precisa fazer mais nada Você vai pegar o Start GTA Online Serviços Jogar serviço Criados pela Rockstar Corridas E vai descendo Pode descer de boa, de boa Ele tem um nome esquisito tipo Grand Rit Sei lá, uma parada assim Aí ó, horário de Grand Rit Sei lá, um negócio louco assim Você vai nele Só que aí tá galera É perigoso você entrar nele e não ser o host Da corrida Então se você entrar aqui Se acontecer de você entrar E você não for o host Você sai Olha lá, eu não sou o host Viu lá, né Aí eu saio Vai sair bem rápido Pra você ver como é que ele sai rápido, ó Aí, sai bem rapidinho Não tem problema Vai de novo, serviço Joga serviço Jogos, agora eu vou aqui Nos jogos recentes, né galera Que eu já joguei agora Aí, que aí vai mais rápido Você tem que entrar E ser o host do jogo, galera Depois Eu explico o porquê Deve demorar Aí, acabou que nem demorou Pô, mano Meu Deus, cara Ao invés dos caras bloquear o jogo Deixar o jogo fechado Pra ninguém entrar Vai ter que dar a hora Ficar fazendo isso aqui, cara Eu tô falando a verdade, galera Vocês vão fazer isso aqui Umas três, quatro vezes, viu Porque tá foda Aí, ó Terceira vez já, velho Tem que dar agora Não é possível, mano Isso é loiro, velho Aí Meu Deus, cara Meu Deus do céu, mano Eu tô ligado que isso aqui é os caras que estão tentando fazer glitch, mano Eu tô ligado Tô ligado Você vê, galera Que o glitch tá funcionando em perfeito estado Você já vê nesse vídeo aqui Já pega o vídeo Já começa a assistir o vídeo Já fazendo glitch Por quê? Porque antes que Antes que tira o glitch aí, mano Aliás, tirar o glitch não tira Mas Antes que É isso aí, galera Antes que Não dê mais tempo pra você fazer Eu sei quando eu vou ser o host É quando eu entro muito rápido Não vou ser o host Agora de novo Porque tá demorando pra caramba Aí Aí Aqui que tá, galera Deixa eu bloquear o jogo aqui Senão os caras ficam entrando aí Aqui que tá, galera Se você for pegar O primo Pra fazer esse glitch Você vai ter que mexer aqui, ó Vai botar Sedans Se você for pegar o Vulcane Você vai botar Potentes E o Voodoo, galera Me desculpe Mas eu não sei a classe dele Então é isso aí Eu vou pegar potentes Vou deixar potentes Porque eu vou com o Vulcane Ali não precisa de mexer em mais nada Aqui Deixa aberto E ok É sozinho, tá, galera Glitz solo Sem ninguém entrar junto com você Senão não funciona Aqui Tá aí meu Vulcane Personalizado Só na Los Santos, galera Nem entra com ele na Lojas Band Nem entra Personalizei tudo na Los Santos De boa Tá aí, galera No horário de Grand It Grand It Eu vou ensinar tudo pra vocês Bem de boa Não precisa de se preocupar Deixa nos comentários Se conseguiu Se não conseguiu É glitch todos os dias, tá, galera Todos os dias Então fica de olho no canal Se inscreve e adiciona Adiciona não, galera Deixa o sininho ligado aí Porque assim que sair vídeo novo Vocês já vão assistir na hora Entendeu Live também Eu tô pensando em fazer uma live aí Com a galera aí Matar todo mundo Do Do jogo aí Matar uns play aí Você vai fazer isso aqui, galera Você vai entrar aqui dentro Igual eu fiz aqui agora Direitinho, de boa Não tem erro Não tem erro Entrou aqui Fez isso aqui, ó Fica bem assim Não tem Não tem nada de ficar Em lugar certo É só seguir mais ou menos Pra esse lado de cá Botou o sentimento pra cima Apertou o X Apertou o quadrado Agora, galera Você vai ter que espancar 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 o X mesmo, velho Vamos lá, cara Aí, ó Viu lá, galera Apareceu aqui no cantinho Ali embaixo Albany Bucaner Potentes Feito isso, galera Você tá gritadão, mano Feito isso aí Você gritou suave De boa De tranquilo Galera, se você gostou Deixa seu like Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Porque esse glitch aqui E esse glitch aqui Vale uma meta de bons likes, cara Na moral, velho E aqui que tá, galera Eu tô com o meu carro Mas, ops Caramba, esse aqui que é meu carro Uai, velho O que que aconteceu com o meu carro, mano Duplicaram o meu carro, velho Duplicaram o meu carro, mano Cê é loiro, velho E é isso aí, galera Funciona em perfeito estado Cê pode estar vendo Tô no GTA Aqui, é claro Foi online E é isso aí, galera Vamos dar o rolê agora Brincadeira, galera Vamos guardar o nosso carro A nossa réplica na garagem Viu, galera É bem fácil fazer esse glitch Não tem segredo Não tem segredo Depois o que você vai fazer É só você sair Ai, droga, 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 droga Nossa E depois, galera Que você duplicar, duplicar, duplicar O carro É só você ir guardando nas garagens Que você tem Se você não tem garagem Compra uma garagem de 10 carros Duplica ele 10 vezes Vende ele 10 vezes E tá aí, velho Você tá com uma grana absurda No GTA Eu só vou mostrar pra vocês, galera Que é 100% real Isso aqui Vou mostrar pra vocês Que é 100% real Entendeu, galera Não é fake É um glitch muito louco, galera Que merece muito o seu like, mano Galera, eu acho que eu vou deixar Uma meta de 50 likes, mano Porque É o seguinte, galera Esse glitch aqui Não precisa desesperar Igual o outro glitch O outro glitch precisava desesperar Então Tive 25 likes Esse aqui é 50, hein, galera Meta de 50 likes Me ajuda aí, galera Entrou com a réplica Aqui na garagem E é assim, galera E cada vez que você for jogando Você vende um Porque não dá pra vender Um todo assim De uma vez Tá aí, galera A réplica Tá aí, suable Deixa eu sair aqui A réplica do carro Tá aí, tranquila Ai, meu Deus Onde é que eu saio aqui? A réplica Do carro Tá ali de boa Eu vou mostrar pra vocês Que é o seguinte Que Tá funcionando mesmo, ó Aí, olha aqui Olha aqui Bucânia 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 Agora, galera Você vai Esperar o Bucânia Aí Esperar o Bucânia Chegar Não precisa de fazer isso aqui, tá, galera É só duplicar Duplicar E guardando na garagem Eu só chamei ele pra cá Porque eu quero mostrar pra vocês Fecha a porta Fecha a porta Porque eu só quero mostrar pra vocês Que tá funcionando mesmo Que dupliquei Não é bug que deu ali De gracinha Mas é o seguinte Tem que fuzilar o X aquela hora lá Tá, galera? Senão não funciona Tem que aparecer aquele negócio Escritinho lá embaixo E tá aí, galera Dois Bucânia Bem fodão Isso Você pode estar vendo Caramba, mano Funciona mesmo, hein Funciona mesmo, hein, galera Funciona mesmo Olha aí Você pode perceber Que a cor dele Bugou, hein, cara Olha que Cabuloso, mano A cor dele Deu um bug Muito louco aí, galera Pra ter ficado vermelho Mas tá bom, galera Bugou do mesmo jeito Bugou aí, ó Ó Eu entro no carro normal Não é fake Abone Bucânia Potentes O outro, galera Também A mesma coisa Abone Bucânia Potentes E é o seguinte, galera Vai vendendo as cópias No caso Que são essas aqui E vai deixando O original mais foda Ainda a partir de quando Você for começar A ganhar dinheiro É isso aí, galera O vídeo O glitch bem fácil Bem, bem fácil mesmo É isso aí, galera Se você gostou Deixe o seu like Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Como eu disse É Como eu disse É vídeo Todos os dias, tá, galera De preferência Glitch Porque eu não tô trazendo Muito vídeo normal Eu tô trazendo Mais glitch Então é isso aí, galera Se você não é inscrito No canal Inscreva-se Deixa um like Nesse vídeo, galera Eu vou deixar Uma meta de 50 likes Então se você gostou Já deixa o seu like Pra tá ajudando E é isso aí, galera Um forte abraço Do Fabuloso Falou Uh 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 Uh